Fala rapaz, eu sou o Juninho Corrêa do canal Vida de Barman e o vídeo de hoje é Criança pode beber Gatorade? As chamadas bebidas esportivas não são destinadas ao público infantil. Destinados a repor os nutrientes eliminados pela transpiração nos atletas, os isotônicos são ricos em açúcar e sais minerais. Sem contar que alguns contêm substâncias capazes de provocar erosão nos dentes. Quando foram lançadas, as bebidas isotônicas eram utilizadas por atletas que precisavam repor água e sais minerais perdidos durante a atividade física. Agora, elas são consumidas até por crianças ou sedentários erroneamente. Então é isso rapaz, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like, se inscreva no canal, comente aqui embaixo se você gostou desse vídeo. Muito obrigado pelo acesso, fiquem com Deus e até a próxima, vai!